Hóquei na grama é o novo esporte do SESI São Paulo. Modalidade olímpica desde 1904, o esporte é pouco conhecido no país, mas tem semelhanças com uma velha paixão nacional. O objetivo dele é parecido com o futebol, as dimensões também. Fazer gol, só que com o diferencial de que você deve entrar dentro da área para poder arremessar contra o gol, chutar contra o gol. Só que a diferença é que do futebol convencional para o hóquei é que se usa taco e bolinha. Hoje a gente está com quase 80 crianças aqui praticando dentro do SESI. Hoje em São Paulo a gente tem cerca de 100 praticantes. Então aumenta muito a possibilidade de surgir um outro time aqui para competir, fazer um torneio dentro de São Paulo. Excelente. Essa semente que o SESI está plantando vai dar muito fruto daqui para frente, com certeza.